Gente, promessa cumprida! Quando eu vim aqui fazer uma matéria com o Agostinho sobre o projeto maravilhoso que é o Bola Dentro, que ele coordena eu quis ser voluntária, eu perguntei pra ele Agostinho, eu quero trabalhar com essas crianças maravilhosas posso ser educadora física, fazer alguma atividade com eles? Ele falou, não, educadora física eu não tô precisando mas uma professora de inglês eu tô e aí eu falei pra ele, olhei bem nos olhos dele e falei assim eu vou te arrumar está aqui a Vivi que nós arrumamos pra dar aula de inglês então me conta, Agostinho, por que você precisa de uma professora de inglês? Porque aqui a gente faz um trabalho, uma preparação pra que ele seja um árbitro preparamos ele, depois mandamos fazer um curso oficial de arbitragem e pra você viver da arbitragem, você precisa falar inglês porque você vai ter que viajar, né? e você viajando tem que falar inglês por aí e esse é o motivo que eu preciso de alguém que dê aula de inglês e eles não tem condição de pagar uma aula de inglês a nível do que eu preciso muito legal, crianças, vocês estão em boas mãos porque a Vivi é top, hein, Vivi? gente, seguinte, pra começar, você tem que se apresentar você não começa a conversar com alguém sem saber o nome da pessoa, enfim então a primeira coisa que a gente pergunta é como é que você se chama, né? ou você se apresenta Olá, meu nome é Viviane e você? qual é o seu nome? meu nome é Adelson humm, pergunta ela, pergunta ele meu nome é Alexandre pergunta, qual é o seu nome? meu nome é Miguel meu nome é Henrique meu nome é Ricardo meu nome é Agostinho oh, seu nome é Agostinho ok, e eu sou Viviane e eu sou do Brasil você é do Brasil? sim sim ok, então diga eu sou do Brasil diga, repita eu sou do Brasil sim eu sou do Brasil eu sou do Brasil eu sou do Brasil eu sou do Brasil diga ele onde você mora? onde você mora? eu moro eu moro em São Paulo eu moro em São Paulo até mais